E aí galera, tudo bem com vocês que fazem isso e eu estou aqui de volta para vocês andando de skate Isso a gente nunca viu, nesse canal a gente faz muitas coisas Então vai ser provável que eu venho para agora Logo logo vocês vão ver minha vinheta Que é de fogo, né? Sei lá, sei lá Mas, bom galera, hoje a gente vai andar de skate Desse lado, ó, dessa parte aqui Até lá Só que eu só não É a moto que ganhou Bom galera, eu vou andar de skate e não ligue o barulho de moto que é do meu amigo Então, vamos começar Ai galera, que eu sou minha iniciante por isso que eu fico fazendo isso Ai galera, minha mãe que está gravando Olha lá Isso é bom é uma monóloga Isso é bom é uma monóloga Isso é bom é uma monóloga Olha que é a voz, galera Galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as minhas notificações e eu vou dar mais uma volta e... é isso Na mesma volta Agora você faz uma coisa, ó Galera, um papelato e um vídeo para te ouvir Olha aí 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 Olha aí